Bom, as licenças Creative Commons eu acho que nem ajuda nem prejudica, né? É preciso que as pessoas conheçam. Então, só para resumir, para não demorar muito, eu acho assim, aquelas pessoas que criam suas obras e têm o direito sobre as suas obras e querem oferecer gratuitamente as suas obras para o público em geral, são livres para fazer isso, não há nada que impeça elas fazerem isso. E as licenças Creative Commons, então, facilitam a vida da pessoa que tem o desejo de fazer isso. O problema só é, talvez, algum engano que possa gerar, que as pessoas acharem, por exemplo, ah, eu fiz uma licença Creative Commons, agora todo mundo vai saber da minha música, vai saber da minha obra. Não, é como o outro colega falou, você pode colocar, oferecer com licença Creative Commons, sem licença Creative Commons, sua obra para o mundo e ninguém se interessar por ela. Então, esse é um aspecto que as pessoas não podem confundir. Achar que a lei que dá ao autor o direito exclusivo sobre a sua obra impede a circulação da obra. E aquela licença que o autor já permite, então a obra vai circular. Ela poderá circular livremente, mas é preciso que as pessoas se interessem por ela. Então, não é uma questão de ser nem bom nem ruim, é questão de saber usar e ter as ferramentas para operacionalizar isso.